Alô meu povo, chegando aqui meu cavalo refugou, deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou. A TV Câmara vinha anunciando, não se assuste não meu povo, é o torneio leiteiro de Rosário de Minas que chegou. Foi nesse clima que o 34º Torneio Leiteiro de Rosário de Minas começou, na noite de sexta-feira, 5 de julho. Elias participa pela primeira vez e está confiante na vaca Amora. É, a gente está na briga aí, né, com a vaca e a novilha. Vamos ver, né, o que vai dar daqui pra frente. A gente está trabalhando aí pra gente tentar conquistar o primeiro lugar aí. E ele tem motivos de sobra para apostar. Amora deu cerca de 21 quilos de leite, só em uma ordenha. O vereador Marlon Siqueira também esteve na abertura do torneio. Para ele, a festa é uma ótima oportunidade para os produtores divulgarem o trabalho. Juiz de Fora tem o maior circuito de torneios leiteiros que a gente tem em conhecimento, né. É oportunidade do produtor estar aqui, né, levando a sua produção, comercializando, né, divulgando aquilo que ele tem de maior valor. A sua produção, no seu ambiente familiar, traz pra cá essa oportunidade de estar juntamente com outros produtores, né, fazendo aquela comercialização, expondo o seu produto. E também a parte de entretenimento, né, onde os moradores podem vir aqui, curtir uma boa música, né. A parte de gastronomia também, bastante variada. Flávio organiza o torneio há sete anos. Ele é o grande responsável por fazer a competição acontecer. Cada ano que passa, vamos superando mais, em termos de gada, melhora da produção dos animais. Enfim, cada ano que passa, vai criando obstáculos e vai sendo vencido os obstáculos. Ele acredita que a dedicação dos produtores é fundamental para a realização do torneio. Depende, sim, de cada produtor que larga a sua obrigação no sítio, na fazenda, pra ficar aqui quatro, cinco dias aqui, dedicando exclusivamente ao gado que tá aqui. Então, esse encontro é o que? É fundamental. Tem muitos produtores aí que as férias deles são isso daí. É tirar quatro dias no ano pra ficar aqui. Os organizadores são peças fundamentais nessa festa e, obviamente, o poder público tem que caminhar com a vontade. É a vontade da população, juntamente com o poder público, trazendo aí essa alegria, né, oportunidade pra todos estarem ali, se divertindo, comercializando. É muito interessante e a gente precisa de valorizar o produtor rural. É muito interessante e a gente precisa de valorizar o produtor rural.